Mas a verdade é que nós travamos em muitas ilhas processos de desertificação, travamos em muitas ilhas processos de recessão de algumas atividades económicas. Eu quando cheguei ao governo, ninguém queria fazer agricultura já em São Jorge, há mais de um ano e meio ou dois, que não se pagavam aos lavradores o fruto do seu trabalho. Eu cheguei a várias ilhas e a situação era de estagnação absoluta. As pessoas viviam da função pública. Quando eu entrei para o governo, havia dois funcionários públicos para três funcionários na economia privada. Dois públicos para três funcionários na economia privada. Agora, dois públicos para seis funcionários na economia privada. O que quer dizer que o nosso desenvolvimento económico foi feito através do estímulo ao investimento privado. No tempo da Tua Costa Neves é que toda a gente estava à espera de um emprego público, que tinham medo deles nesse tempo porque era dois para três. Agora não. Agora há três vezes mais trabalhadores no centro privado. Há uma oferta muito maior. É uma sociedade que se libertou do empresariado público. Isso é fundamental, é esse caminho que temos que continuar a fazer. E os açorianos sabem que, para que esse caminho continue, tem que ser desenvolvida uma política que continue a privilegiar o equilíbrio das finanças públicas, para não termos que fazer as medidas terríveis que têm sido tomadas, ora no país, ora noutros países estrangeiros, para que tenhamos sempre fundos para que o nosso sistema de saúde, que às vezes funciona melhor, outras vezes pior, mas que tem melhorado muito, mas para que o nosso sistema de saúde continue a ser gratuito. Se nós falharmos nas finanças públicas, as pessoas vão ter que começar a pagar o sistema de saúde. E, portanto, nós temos que seguir um percurso com segurança, com competência. E isso nós demonstramos nestes 12 anos. Até invertemos a situação. Estávamos a estagnar, as finanças públicas estavam numa situação calamitosa, e nós endireitamos tudo isto, endireitamos a região. E agora, agora, não devemos, desta altura, perder. Razão pela qual nos recandidatamos e propomos a continuação deste caminho, que tem sido um caminho de progresso. E eu acho que os Açus estão muito diferentes, muito diferentes para melhor do que estavam quando eu entrei para o governo. Estamos com o nosso tempo esgotado, a entrevista está mesmo no fim. No entanto, há uma questão que lhe quero ainda lançar, mesmo para acabar. Se houver oportunidade de um desafio, ou se houver oportunidade de um debate com Costa Neves, aceita o desafio? Bem, eu devo lhe dizer o seguinte. A questão prende-se com uma questão mais vasta, que me ofende com o maçuriano, que é, dizer-se que não há democracia nos Açuros, que não há oxigênio nos Açuros. Pela experiência que eu tenho, os Açuros são talvez das regiões cuja democracia tem uma maior densidade e um maior exercício. Basta ver a maior parte das regiões europeias. Há milhares e milhares de pessoas que participam no dia-a-dia desta região, na esfera pública, definindo como é que se faz a política de solidariedade social, definindo quais são os sistemas de incentivos, executando os sistemas de incentivos, selecionando quem recebe os sistemas de incentivos. Isso são tudo por organizações, ora as câmaras de comércio, ora as associações de produtores agrícolas, ora as instituições particulares de solidariedade social, ora as associações de jovens, associações de ambiente, os autarcas. Há milhares e milhares de pessoas a fazer democracia. Não é o governo a mandarem tudo. São essas pessoas que têm competências delegadas. Hoje nós temos na nossa região o regimento da Assembleia. Os partidos da oposição, eles têm direitos. Quando eu estive na oposição e o doutor Costa Neves estava no governo, eu não tinha. Nós tínhamos cinco minutos para falar e pronto, só eles é que podiam falar. E nos debates? Eu estou disponível para debater com qualquer líder de qualquer partido político. Disse-o oportunamente ao órgão de comunicação social, a um apenas, que me abordou sobre essa matéria. Mas é verdade que o doutor Aníbal Pires tem razão, porque é que ele também não há de debater comigo. O doutor Arturo Lima tem razão, porque é que ele não há de debater também com o doutor Costa Neves. Porque é que o doutor Costa Neves há de pensar que, para além dele, não há mais oposição. Porque é que o doutor Costa Neves há de pensar que ele é a pessoa mais importante da região. Eu estou disponível, não tenho receio, até tenho muito gosto, e fiz essa proposta em devido tempo, em discutir a dois ou a três com os principais líderes dos principais partidos políticos. Isso era bom para a democracia e continuo disponível. Mas não estou é disponível para que o doutor Costa Neves pretenda, à minha frente, representar toda a oposição. Ele não é o líder da oposição, ele é apenas o líder do PSD. E os outros também têm direito ao seu ponto de vista. Muito obrigado. Carlos César, líder do Partido Socialista Açores, foi o último convidado desta série de entrevistas que efetuamos com as forças políticas concorrentes às eleições de outubro próximo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.